E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as dúvidas. Eu peguei as dúvidas que vocês tiveram nos comentários do óleo de coco. Eu vou discutir com vocês algumas dúvidas sobre óleo de coco, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliano Teles, sou médico no interior do estado de São Paulo, em Tatuí. Sempre estou fazendo vídeos sobre saúde. Sou cirurgião, cirurgião do aparelho digestivo e atendo muito atualmente medicina integrativa, parte de nutrologia, prática orto-molecular, sempre visando a qualidade de vida das pessoas, né? Pra melhorar sempre a qualidade de vida. Então vamos responder algumas dúvidas que o pessoal deixou no comentário, tá bom? Então vou ler aqui pra vocês algumas coisas. Tem uma pessoa chamada Jaque Propato. Jaque Propato. Ela ficou apavorada e ela não entende o que que tá acontecendo com ela. Ela tá desesperada porque ela tem um LDL alto, colesterol de 224, ela é vegetariana, não come ovo. Cozinha na casa dela só com óleo de coco e usa só azeite. E ela tá muito, extremamente nervosa em relação a isso. Ela queria saber por que que isso ocorre. Mesmo tendo uma alimentação saudável, por que que ela está com alteração importante. Não importante, um pouco alterado o colesterol dela. Então é o seguinte, ó. Uma coisa importante é o seguinte, precisa saber a idade que ela tem. Ela não citou a idade aqui. Mas vamos dizer que ela já esteja acima dos 40 anos de idade e ela já esteja começando a ter quedas hormonais. O nosso corpo, ele aumenta o colesterol pra suprir, pra ajudar na produção de outros hormônios. Por exemplo, se você tá com baixa testosterona, você não tem libido nenhum, não tem força muscular nenhuma, você não tem interesse sexual nenhum, é sinal que sua testosterona tá baixa. O seu corpo tenta te ajudar a aumentar o colesterol, porque a matéria-prima pra formação da testosterona é o colesterol. Então uma coisa importante é a gente ver o colesterol alto, a gente tem que pensar o porquê que o corpo aumentou o colesterol. Porque o corpo, 70% do colesterol é o nosso fígado que produz. Se o nosso corpo não vai produzir colesterol pra nos prejudicar. Então se o nosso corpo aumentou o colesterol, a gente tem que tentar entender os porquês. Será que não é baixa de testosterona? Será que a de hidroepiandrosterona não está baixa? Será que ela não tá com hipotireoidismo? Será que ela não tá com baixa quantidade de vitamina D? Então tem que ser investigado os porquês. Não é apenas relacionado com a alimentação. Eu acredito que você, Jaque, você mantenha essa alimentação adequada. Procure um profissional pra colher os hormônios, tá? Testosterona, estradiol, estrona, hidroepiandrosterona, cortisol. Faça os exames de tireoide, tá? Porque você deve ter alguma alteração metabólica por trás desse pequeno aumento que você tá do colesterol, tá bom? Uma outra pergunta. Mara Ferraz. Ela ouviu dizer que o óleo de coco causa gordura no fígado. Não causa gordura no fígado, tá? A não ser que seja o excesso, o excesso, o excesso de óleo de coco. Mas pra você cozinhar no seu dia a dia com óleo de coco, ou tomar uma colher ou duas colheres de óleo de coco por dia, tá? Você não. Ele não causa esteatose hepática. Por quê? Porque ele gera energia no fígado da gente, tá? Ele produz corpos cetônicos. Então, moderadamente falando, isso não é verdade, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Outra pergunta. Samy S. Uma pergunta bem inteligente e bem interessante. A pergunta fala o seguinte. Se o óleo de coco tem 63% de triglicerídeos de cadeia média, são TCM, que geram energia, eles são absorvidos no intestino, caem na veia porta, vai direto pro fígado e 63% gera energia. Se a gente consumir muito óleo de coco, esses 37% que não é triglicerídeos de cadeia média presente no óleo de coco, pode prejudicar a saúde? Com certeza pode. Eu acho que tem que ser usado com moderação. Então, assim, você pode usar o óleo de coco pra você cozinhar, você pode tomar uma colher de óleo de coco uma vez por dia, tá? Agora, se você pensar em ter os benefícios do triglicerídeos de cadeia média, o ideal é você comprar o TCM. Existe hoje, você encontra em lojas de produtos de suplementos, você encontra TCM ou MCT, tá? São triglicerídeos de cadeia média, puro, 100%. É o filé mignon do óleo de coco. Aí você pode consumir à vontade. Lembrar que sempre solta um pouquinho o intestino das pessoas, tá? Então, quem usa óleo de coco em excesso ou mesmo triglicerídeos de cadeia média, ele solta um pouquinho a barriga do pessoal, tá? Quem tem intestino preso pode até usar um pouco mais, mas tem que regular de acordo com o intestino. À vontade, MCT ou TCM, triglicerídeos de cadeia média, já vem pronto. Filé mignon do óleo de coco. Agora, usar óleo de coco à vontade, grande coisa, o óleo de coco com moderação, pessoal, tá? Usa na cozinha para fazer fritura, fazer o arroz, fazer o feijão, fritar alguma coisa, tranquilo. Agora, não é para ficar tomando óleo de coco em grande quantidade também, porque, como disse Samy, na pergunta que fez, 37% da gordura não são triglicerídeos de cadeia média e isso aí pode levar a ter excesso de gordura no sangue, tá bom? Outra pergunta, Luciana Lu e Rosa Oliveira, elas fizeram um comentário que eu achei interessante, que tudo na vida tem que ser usado, tem que ter um uso, usar com moderação, sem exagero, foi o que eu falei para vocês, tá? Vai usar uma coisa boa? É uma coisa boa? É, mas em excesso a coisa boa não é boa. Então, tem que ter muito bom senso quando vocês forem usar óleo de coco também, tá? Quer usar em excesso? Compra diretamente TCM, tá? Trilicerídeos de cadeia média. Então, é isso, ó. Respondendo a pergunta do Thiago, o Thiago Pires, né? O óleo de coco, no controle das 5 alfa-redutases, eu não encontrei artigo, Thiago, porque eu procurei rapidamente, dei uma olhada no Google Acadêmico, rapidamente não consegui encontrar artigo. A gente vê muito isso ser comentado no Google normal, propaganda, o pessoal usa muito o óleo de coco com excelentes resultados pro cabelo, mas falando em artigo científico clássico, tá? Comprovando, estudos comprovando, eu não consegui encontrar. Eu acredito que deva ter, com certeza, porque você vê a empresa de cosméticos, muitas pessoas falando isso, tá? E o pessoal, na prática, fala que tem excelente resultado, tanto na parte de estética do cabelo, como na diminuição de queda de cabelo. Mas isso é na prática, a pessoa comenta com a gente. Mas pensando em artigo científico específico, eu não sei se é porque eu procurei um pouco com pressa, tá? Deve ter, acredito eu que deva ter. Se vocês souberem, alguém tiver algum artigo, por favor, me enviem. E se eu achar alguma coisa, depois eu te falo, Thiago, tá bom? Eu te mando de alguma forma, tá legal? É isso, pessoal. Eu tirei algumas dúvidas que eu achei interessante todo mundo saber. E eu queria agradecer o carinho, os comentários, o pessoal, todos vocês fazendo comentários muito legais, muito bacana. Agradeço de coração cada um de vocês. E eu tô pensando agora, tem uma frequência de respondendo questões, tá? Então eu faço um vídeo sobre um determinado tema, pego algumas perguntas que eu acho que vale a pena todo mundo saber. E aí eu vou procurar fazer um outro vídeo pra responder essas dúvidas que podem ser interessantes pra todo mundo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.